Fala aí pessoal, estamos aqui no Name Extreme Número 21 Estou aqui com esse cosplay maravilhoso de T.O. de Naruto Shippuden E aí cara, como é que tá velho? Tá curtindo a feira? Tô muito bem, tô curtindo muito Ficou meio decepcionado ontem com a treta que deu, cara, tinha vindo de cosplay já pra se arrumar Eu não tinha podido ouvir porque eu tava fazendo as asas, mas eu fiquei bem decepcionado E o pessoal assim que olha, cara, quanto tempo foi pra fazer essa estrutura toda? Porque eu vi que tu fez uns detalhes bem maneiros, essas asas deve ter dado muito trampo pra fazer também Eu demorei dois meses pra fazer, mas eu projeto ela seis meses já Tu chegou a se inspirar em algum outro cosplayer ou tu acabou assim, vendo o personagem, foi vendo que dava certo e foi montando tu mesmo? Eu fui montando, fui fazendo versão por versão dele porque eu me assemelho muito a ele E na verdade assim cara, é muito caro fazer um cosplay desses, assim, tu acha que a sensação, qual é a sensação que tu passa assim Porque pô, tu deve ter gastado grana, gastou tempo, as vezes o cosplayer passa calor, mas tem que aguentar né cara Tu acha que vale a pena realmente assim? Pra mim vale porque é uma coisa que eu realmente gosto muito e o sorriso das pessoas, quem vê que eu vejo que gostou realmente do cosplay É sensacional essa sensação E tu acha que assim essa questão do pessoal parar pra tirar foto contigo, elogiar, dá uma sensação meio de celebridade assim cara, parece que tá meio famosão? Parece, principalmente uma pessoa que reconhece de longe o teu cosplayer, é muito bom Parece tipo, ah, sou conhecido por ser esse cosplayer já Cara, e assim com relação a amigos e família velho, o que que o pessoal fala assim, porque muita gente que tem preconceito, que tá atrasada ainda não entende o que que é o cosplay Tu já teve algum problema desse tipo assim, o pessoal achar, bah, é crianção, o cara tá vestindo roupa aí ou o pessoal é tranquilo? Não, tanto do meu serviço quanto da minha família, todos me apoiaram quando eu falei que vou fazer cosplay E geralmente tu faz cosplay em grupo, cara, assim, tu vem, tu encontra a galera e o que tiver do Naruto tu vai junto Como é que funciona, cara? Eu tenho um grupo de amigos, que é o grupo que tá aqui do lado Mas eu sempre acabo encontrando algum perdido aí e tiro foto com ele E tu já fez cosplay de outro personagem ou tu focou no Choji mesmo, cara? Eu até tentei fazer, mas não adianta, eu me assemelho mesmo com o Choji, se eu fizer outro eu não tenho a mesma sensação E cara, tu faz cosplay, assim, a pessoa que escolhe o cosplay, claro, ela tem que ser parecida com o personagem Mas tu escolheu o Choji só por ser parecido ou porque realmente tu gosta da característica do personagem no anime? Eu gosto da característica, algumas partes da personalidade dele são bem iguais as minhas Eu me identifiquei nele e daí eu trouxe ele pra fazer cosplay Cara, e com relação, a gente sabe que o Naruto tá, digamos aí, tá no fim, né? O pessoal tá falando de uma nova saga Como é que se sente, cara? Tu vai continuar fazendo cosplay mesmo depois que terminar a saga inteira aí do Naruto? Ou tu vai tentar partir pra outra? Eu vou continuar, o Choji é o Choji, não interessa se continua ou não Eu vou continuar fazendo ele O pessoal sempre vai reconhecer, né, cara? Vai ficar na lembrança Até porque é uma parte da história dos animes, o Naruto nunca vai mudar E que mensagem eu dei pro pessoal que fala, que tem haters de Naruto, né, que fala que é modinha O que que tu fala pra esse pessoal, pra galera que hateia? Não adianta, é um anime como todos os outros Vai ter cosplay, vai ser modinha como muitos já foram modinha e já assumiram Talvez Naruto suma ou não O que interessa é tu fazer o cosplay que tu gosta, não se o anime é modinha Alguma última palavra, um abraço pra mãe, pro pai, pra tia, pro tio? Não, só quero agradecer a todos que me fizeram feliz, me ajudaram a realizar o sonho de fazer as asas Valeu, cara, obrigado pela entrevista Bom evento aí pra ti, velho, valeu É isso aí galera, então ficamos com a entrevista de um cosplayer, um cosplay muito bem feito do Choji, do Naruto Shippuden Continuamos com mais vídeos aqui do Anime Extreme Talvez